Kika não para, ah, mou, joga na cara, ah, mou, sozinha em casa, já vou, possui de presente, rou, rou, Kika não para, ela joga na cara, rebola, não para, raba... Música Meu pai não é um chuleque, mas foi pra tanto odestando, que vocês querem ver... Meu pai não é um chuleque, mas foi pra tanto odestando, que vocês querem ver... P.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O. Pode papo Vamos fazer uma rima pra gente conseguir encaixar É HD, eu vou explicar pra você Porque você vai morrer, então é 3D Pertinho de mim, e nem vou precisar tocar Sinceramente, meu mano, vou ter que te explicar Também tem acordo reggae, tem maldade, mete o louco Porque eu nunca tive colo no Alas 3 Coco Nem na favela da paz, aliado Sem maldade pra mim, você é sequelado Então não adianta você falar que você curte o pataco-taco Se na rima você não passa de um fraco-fraco Sem maldade, mano, eu vou te acabar E no final das contas, você vai parar e pensar É isso Eu não cujo o pataco-taco, João? Falou que você vai parar e pensar, hein? 30 segundos já, João MC's rim em alto, certo? Solta o vídeo pra nós, Audi Pataco, Pataco, Pataco Primeira vibe Vai lá, Pataco Eu estava fora da roda, você é patética E a primeira coisa que ela ataca aqui é a estética Realmente eu não colo no Alas 3 Coco sem estresse Mas eu também nunca tive no baile da VDS Porque você é da leste e eu sou da oeste Então nesse papo você só trouxe seu estresse Essa mina aqui, ela não tem essência Mano, você só exalta sua demência Ela só cola na roda quando ela quer A postura dela tá em loja de conveniência Só pra você entender É só quando convém, porque pra trocar comigo na batalha você não tem Já deu pra entender que essa é a disciplina Tá achando o que que eu vou pegar leve só porque você é mina? Caralho Aí, barulho para quem gostou da rima da Ferrugem Barulho para Jaspion Jaspion a zero terminou, recomeça ação do bichão de... Bom, irmão, você não gosta de... Eu botei em um aqui Eee... Eu tô tratando os outros amigos Mas não tem música, caralho Bicho, é pra você Eee... 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 Eu não mandei, senhor Se vocês ama essa cultura como eu amo essa cultura que tá RIPLE ROPE! ROPE! Se vocês ama essa cultura como eu amo essa cultura que tá RIPLE ROPE! 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 Quebra essa mina, cara Quebra essa mina, cara É tipo, gosta gold, tá ligado? Eu vou rimando Sabe que comigo não tem limite Quando eu lembro da Ferrugem eu lembro do beat É o poder no apetite Só pra você entender Eu vou gastando... Incrível Essa mina na barriga tem uns 30kg de alimento não perecível É... Gasta ação Quero ver comigo se tem pra trocação Porque tá ligado que embaixo dessa touca, mano É o ganha-pão É... Deve ter tipo uma loja de estoque Tá ligado que hoje, mano, aqui eu me ponho É... Você veio da batalha, tava ali na padaria Só que ganhar de mim hoje é o seu sonho Eee... Ferrugem O que você tem pra falar pra esse cara? Solta o beat Aldi Uou! 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 e você não consiste. É isso, certo? Ae, barulho para quem gostou da rima do Jaspion! Barulho para Ferrugem! Terceiro round na casa, hein? Pera, vai, vai! Jaspion! Vamos usar essa! Jaspion começa, bate volta do cima de cada, solto o beat para nós, Aldineer! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Oh, aaaaaaaaaaaaaaaa Eeeeh, 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 eeeeh O bom lugar! Se não serve com o lugar, o bom lugar! Vai morrer ou vai matar, o bom lugar! Vai morrer ou vai matar, Vai morrer ou vai matar, vai morrer ou vai Ou, ou, ou! Ou, ou! Essa prisão! Ó, ó, ó! Aí ele vai falar que eu sou mina Mas eu só falei isso uma vez E ela respondeu o round inteiro Cadê sua postura? Mano, não esquece que você é branca Não fala de racionais Que você não toma em quadro nem pra fumar no beck do lado de viatura Mas quando eu tô com skate eu tomo Mas eu nem preciso falar nessas fitas Só pra falar que eu tomo Sabe por quê, meu mano? É cada um com a sua existência Mas pelo menos não fica inventando coisa só pra falar que eu tenho vivência Nossa, eu sou criminal No skate eu mando varial Eu vou vestir roupa larga só pra mim me sentir mais marginal Já deu pra entender? Esse é o raciocínio Você não toma em quadro porque você mora no condomínio Mano, eu não moro Eu moro nas casinhas Se você for lá Certeza que mesmo você vestido desse jeito eles vão te tomar Porque você não é de lado Você não é da minha quebrada E ele vai pra tirar a sua roupa Ele vai pra tirar a sua roupa Ele vai pra tirar a mentinha de lado Eles podem me tomar aqui na disciplina Mas me responde o que isso tem a ver com rima Só pra entender porque eu mostro no argumento Vou na sua quebrada e ganho a sua batalha Tá só com o meu talento Nossa, pode ganhar porque lá nem tem Sinceramente meu mano rimando Você sabe que você não manda bem Sabe por quê? Rimando agora eu mostro que eu sou professora Eu nunca paguei de marginal Porque no vagão eu sou trabalhadora Então o que você tá falando de racionais? Tá vendo a hipocrisia aqui de novo? Eu falei do beat porque era costa gold Eu sou a pão com ovo Você não tá entendendo? Aê, essa aqui é a postura Você não tem a sua quebrada Por que você não fortalece lá a sua cultura? Você sabe por quê? Que eu citei racionais Porque você é modinha E prefere o raicais Sem maldade camarada Pavela sinistra na madrugada Mas esse filha da puta aqui na minha frente Só fica de farda Cês tão vendo eu usando farda? Essa mina chapou Eu acho que foi de mortadela marba Não dá pra entender eu sou a louca Literalmente essa mina tá de touca Não, mano Cê sabe que agora eu vou ter que te explicar Você tá de colete Porque se eu tô te atacando Cê tem pra me revidar Você não entendeu Isso foi um elogio Sem maldade camarada Não, meu povo É porque cê que é mortandela E eu quero pão com ovo Parulho com essa batalha, família Parulho somente Para quem gostou da rimã Do Jaspion Barulho para Ferrugem Ajuda a nós Ajuda a nós Pera, pera Pera Ferrugem passando pra próxima fase Barulho pro Jaspion aí, família